Salve, salve, jovens, belezinha? Aqui é o Antz, trazendo novamente Mortal Kombat 11, o segundo capítulo no modo história. Mas antes, se inscrevam, ativem o sino para vocês receberem as notificações dos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, veja nossos vídeos mais antigos, porque estão lá, são muito bons, a gente vai completar um ano de canal já. Parabéns! Já temos mais de mil inscritos, isso é muito legal, mas queremos mais e queremos que você conheça nosso canal e deixe sua opinião aí nos comentários. E vamos para o segundo capítulo desse grande game aqui, mas antes, lá no primeiro, o que que a gente viu de diferente no primeiro capítulo? Não sei! Três coisinhas para destacar. A primeira é o Raiden, com sangue nos olhos, né? O Raiden está totalmente dominado pela raiva, não é que ele está corrompido, e sim está dominado pela raiva. Eu estou brabo, mano. Segundo, a gente viu a Sonya Blade se sacrificando, logo no primeiro capítulo, infelizmente perdemos a Sonya, mãe de Cassie, esposa de Johnny Cage. E o terceiro, o ato, foi o mais curioso, a aparição de Crónica. É um mito! Restaurando o castelo do Liu Kang e a Kitana, e convocando eles para uma guerra. Mas chega de conversa, fica aí com o capítulo 2, se inscreva no canal, dê o like se puder, e fiquem aí, beleza? Então, jóia! Você fugiu da justiça por muitos anos, e arrancou toda a riqueza do povo da Exoterra. Hoje, você pagou a sua dívida. Se me matar, Kotal, você perderá a riqueza. Você me confundiu com o Shao Kahn. Eu não faço bandidagem contra os pobres. Shao Kahn permitia. A palavra dele era a lei. Seu mestre está morto. E também a lei dele. Nunca mais a Exoterra vai sofrer com tanta imoralidade. Eu não faço bandidagem. Eu não faço bandidagem contra os pobres. 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 A CIDADE NO BRASIL Pelos deuses ancestrais. 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 Kitana, Paraka, Scarlet. Campeões da Exoterra mortos há muito tempo. Se todos vocês voltaram... Estou aqui, Koton. É a tradição entre os Oshtek oferecer abrigo a todos os refugiados. Eu ofereço a você, Shao Kahn. Não sou um refugiado. Eu sou Kahn da Exoterra. Saia do meu trono ou vou encharcar essas areias com seu sangue. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lord Raiden, o que fazemos? Eu nunca conheci Koton, mas dizem que ele é um homem honrado. É verdade. Eu o conheço bem. Então ajudá-lo é a melhor forma de lidar com esta crise. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OSTEC, IDIOTA! Destruindo seu futuro! Irritando Shao Kahn! Você é que não tem futuro, Paraka. Seus Tarkatarius morrerão. IMPOSSÍVEL! Eles se aliaram à Milena contra mim. Se insistir, você morrerá novamente. Fight. serença Eu ouvo ao Zortek. Sirva o seu canto. Entenda-se. Tarkatônio sujo. Tarkatônio sujo. A órfã que virou assassina. É melhor prosperar na corte de Shao Kahn do que passar fome nas ruas. Os Oshtek podem usar magia de sangue, Kotal. Mas eu sou a mestre. Tarkatônio sujo. Tarkatônio sujo. O que é isso? As estrelas caíram 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Shao Kahn, venha! Que dias estranhos estes que vivemos. Kotao Kahn, eu sou o Raiden, protetor do plano terreno. Conheço você. Já nos conhecemos na sua era? Nós fomos aliados e nos tornamos inimigos. Estou surpreso. Afinal, ambos temos inimizade com Shao Kahn. Tudo mudou depois que você derrotou Shinnok. Shinnok foi derrotado? Nossos mundos se uniram contra ele. Mas a vitória se tornou cruel. Protegendo o plano terreno, você atacou os reinos que julgava serem ameaças. Ah, não pode ser. O Raiden daqui usa o amuleto de Shinnok como símbolo de fúria. Fique tranquilo, Kotao Kahn. Eu não sou este Raiden. Temos objetivos em comum. Ambos queremos resolver a crise temporal e derrotar Shao Kahn. Concordo. Liu Kang, Kung Lao e eu voltaremos ao plano terreno para descobrir quais anomalias temporais ocorreram lá. Nós precisamos entender este fenômeno que estamos vivendo. Meus astreadores vão encontrar Shao Kahn. Então, é um adeus. Por enquanto, sim. Não vou partir enquanto Shao Kahn ameaça a Exoterra. Ele irá pagar pelo que fez com a minha família e com toda a Edenia. Voltarei por você para ajudá-la, princesa. Está fugindo das perguntas, Devorah. Expulsei seu povo. Queimei esta colmeia. E você me ajuda? Não confie nessa coisa, majestade. Kotao Kahn confiou. E ela o entregou a Shinnok. Kotao Kahn. Como foi que eu morri e ele ocupou o meu trono? Você tentou fundir o plano terreno e a Exoterra. Os deuses ancestrais interviram e Raiden te matou. Então, Milena virou Kahn. Depois que a Taki matou sua filha, Kotao assumiu o trono. Você matou Milena? Se for verdade, você vai morrer! Devorah está sob minha proteção, Shao Kahn. Você também. Eu sou crônica. As lendas são verdade? Não estou contente com o desenrolar da história. Aí você quebrou o tempo. Eu parei o tempo. Eu convoco todos que desprezam o curso atual da história. Ao unir passado e presente, talvez consigamos aliados de ambas as eras. O que eu ganho se lutar as batalhas por você? Ofereço um império ainda maior na nova era, Shao Kahn. Raiden não existirá para te impedir. Pode apagar Raiden da história? É uma tarefa onerosa que requer imenso poder e esforço. É preciso proteger minha ampulheta enquanto trabalho. O exército da Esoterra está apto? Está sim.